Olá pessoal, vamos falar sobre as questões de substituição, como eu postei para vocês ontem, página 58 em diante, como eu postei para vocês ontem, vocês vão poder estar postando para mim as respostas, você precisa ter, por isso, eu estou indo aqui para tirar alguma dúvida, alguma dúvida? todas as questões, eu będę judio, eu posso estudar a resposta? qual? qual! qual é a sua questão? tá essa daqui? só uma dentro acho que essa é o outro não, queria ela fazer o outro quem está acontecendo? então não 졸stop, ninguém terá ninguém terá Professor, como vai ser? Eu não entrei na aula, eu não sabia se tinha limpo, mas era. Aí falaram, ah, não tem o corpo. Eu falei, ah, pronto. Aí eu dupei, eu não tinha. Eu não tinha. Aí a Bruna mandou lá, eu já estava aqui em outra vida já. Eu estava aqui em outra vida, eu dormi. Eu esqueci de mandar no corpo para eu falar, mas vai dar no corpo de aula. Aí eu falei, ah, não, 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 não. Meu Deus, eu estou aqui fora. 162 a página, por favor. Vamos falar sobre reações de oxidação e redução. Oba, ei, que legal. Todo mundo já viu a oxidação e redução lá no primeiro ano, já tomamos o químico no ano e vamos retomar agora do ovo. Você se lembra que é uma reação redox, uma reação de oxidação? Sim. É uma reação que ocorre a troca de? De elétrons. Nessa reação, alguma espécie química recebe elétron e encontra outra série. Não existe reação de oxidação sem alguém perder e alguém ganhar. Por isso na eletroquímica a gente fala assim, sem reação de redução. Sem reação de oxidação. Por que sem? Porque está faltando o resto da reação que está escorrendo sobre ela. Tá? Essas reações influenciam na química orgânica e o grande importante disso aí é a mudança do óxido do carbono que é o principal componente da química orgânica, o principal elemento. Quando uma reação química, quando tem uma reação química de elementos que aparecem com o óxido no reagente e em outro lado do produto, eu digo que é uma reação de óxidoção. Lembra como que eu olho o óxido dos elementos ou não? Existem alguns elementos que tem... Tem mais 2 e mais 1. O oxigênio é mais 2. É menos 2. É menos 2. O hidrogênio é mais 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 2. É menos 2. Por exemplo, nós temos aqui o titânio reagindo com o cloro, formando o cloreto de titânio. Aqui eu tenho uma reação bastante simples. Eu posso usar a óxido do santo para valenciar, mas nesse caso aqui ela está valenciada. Eu tenho o titânio aqui, o titânio com os produtos também. 1 cloro, no caso 2 cloro dos meus reagentes e 2 produtos para valenciar. Mas de um óxido? Será que mudou? Será que é uma reação que eu posso modificá-la com de óxido e redução? Quanto que vale o óxido do titânio? Você aí se lembra? Zero. Zero. Porque o titânio com ele mesmo. Ele não doa nem toma elétrons de ninguém. É a mesma força com a negatividade. Aqui o cloro, a mesma situação. Zero. Mas aqui... Ah, não. Aqui mudou. Entendo. Professor, o cloro não tem óxido. Quase sempre vale menos 1. O titânio, faça lá ideia qual é o nó desse caráter. Quanto que eu vou calcular? Menos 1, menos 2, vai ser lá 2. Mais 3, 2. Estão certos. E a lógica que deve ser usada é pensar o seguinte. Titânio ou metal está aqui no meio da tabela periódica, enquanto o cloro está aqui, próximo ao flúor. Toda vez que eu tenho um cloro com o flúor, o flúor é mais eletro-negativo. Quanto mais cloro que ele, mais o eletro-negativo. Importante, eu sempre gosto de lembrar. Quem são os caras mais importantes aí na eletro-negatividade? Oxigênio. Oxigênio. Nitrogênio. Flúor. Flúor. E depois aparece aqui o CR. Cora, que é bastante poderoso. O flúor é o mais forte do todo. Estes aqui são bastante importantes. Então, quer dizer, pior a lógica que eu já sei que o metal vai perder para o metal. Então, como vocês já falaram, cada cloro aqui vai valer menos 1, vezes 2, vai ser o nós de um menos. E cada cloro, o total aqui, vai ser 2 menos. E o titânio, 2 mais. O que muda a diferença? Houve variação de NOX? Tem que zerar. Sim. Tem que zerar. Se aqui tivesse um sinal, tinha que dar um número que tá aqui em cima. Como aqui não tem sinal nenhum, significa que a carga é zero. Mais 2, menos 2 Legal Então, o titânio O que aconteceu com o titânio? Aumentou ou diminuiu o NOX? Aumentou Se aumentou, ele oxidou ou reduziu? Oxidou Bom, eu dei errado E aqui O cloro Menos 2, não é menor do que zero? Então ele reduziu Aqui, oxidou Talvez tenha um trabalhinho para lembrar Aqui não Os dois elementos que fizeram Galera, o meu posto do orgânico Vai fazer mais Mais sentido ainda A questão de oxidação Porque adivinha quem que vai ser um oxidante Muito importante aí? Vai ser o? Isso, o oxigênio Vai estar oxidando Então tá O elemento que ganha leve Ele tem uma reação química Terá o seu NOX diminuído Sofre redução E não tem o seu NOX aumentado E perde elétrica de oxidação É... Tá Essas reações Apoio então Com compostos inorgânicos E o que é importante É que eles têm carga Real E assim Oi Qual a fala? Você tem papel? Papel? Por que poderiam? 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 Por que eu vou passar? Hã? Por que? Porque é o problema Que a gente toma Essa coisa da razão É? Porque a gente tem que fazer em casa Eu não vou vir Eu não vou ter nada Eu não vou dar conta Eu vou dar conta Eu vou dar conta A gente tem que fazer Eu vou ter todos Para toda escola Eu vou ter que fazer Na modificadora em casa Eu não sei Acredito Porque eu vou dar conta Online Viu? Não é Porque eu vou discutir Só vou discutir Mas tem que fazer O problema é que eu entendi Eu não sei Porque eu vou lá E não vai nós Para todos Não Para mim é horrível Para as pessoas Poderem falar Online Gente Para mim é horrível Vamos, então vamos lá para dar uma olhada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos conversar. Isso é o protagonismo. Agora eu vou dar nada. Vou passar o que tinha para lá. Aí vai acordar. É? Se eu fizer a próxima, nós vamos ser um pouquinho. É? Poxa, que esperam a gente com 15. Eu sei, a gente decepciona você. Eu tenho que fazer uma receita. Tchau, filho. O que vocês vão fazer para uma conversa? A Karen está entendendo aqui. É. Amanhã. Amanhã o quê? Galera. Olá, professor. Ela não está entendendo a minha vida. Amanhã ela vai entender. Ela vai entender a minha vida. Ela vai ver a minha vida. E a Ana e a minha vida. Gente, é... Vamos esquecer essa prova. Não, eu tenho a prova. Então, galera. Continuando falando aqui. Olha aqui os exemplos. Eu tenho aqui uma substância que é a publicação correlente. O metano. Então, me diga uma coisa, qual a diferença de NOX quando eu comparo o metano com, por exemplo, olha, já passaram tudo, né, que é mais rápido para lembrar. Qual a diferença? É, vamos entender primeiro o NOX deles. Qual é o NOX do carbão? Menar menos 4. Menos 4. Menos 4. O processo, para eu entender como isso ocorre, é eu saber o seguinte. O hidrogênio tem uma eletro-negatividade menor do que do carbono. E a eletro-negatividade? A capacidade de atrair elétrons. Então, no par-elecântico, um do carbono, outro do hidrogênio, há um deslocamento. O elétron do hidrogênio fica mais próximo do carbono, causando no hidrogênio uma mudança de carne, achando ele positivo, e o carbono negativo. Como isso acontece uma, duas, três, quatro vezes, o carbono fica negativo, menos 4. E cada um dos hidrogênios faz 4. Aqui eu digo que é um NOX fictício. Por quê? Porque não está rompida a ligação do próton, do hidrogênio, com o seu elétron. Ela ainda existe. Aqui é diferente. Um cloro realmente arranca o elétron do sódio. E o sódio realmente perde o elétron do cloro. Então, eu tenho aqui uma carga fictícia, também é enorme, como você pode imaginar, e aqui uma carga real. Tá, lembramos aí um pouquinho sobre o NOX. Mas a característica é uma ligação íonica? Sim, a característica é realmente a um problema. Enquanto o NOX, provavelmente, ela compartilha. No caso do pós-orgânico, a variação do NOX ocorre principalmente no átomo do carbono. O NOX ocorre principalmente no átomo do carbono, como você pode ver no exemplo ao lado. E aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia carbônica com dois carbonos e o oxigênio ali junto. Percebam que cada carbono tem ali uma carga fictícia. O primeiro, menos 3. Alguém consegue dizer o porquê que é menos 3 e não menos 4? Do lado, o preço de reação de óxido de redução. O carbono, vamos dizer assim, ó. Aqui, ó. Então, 3 e não menos 3 hidrogênios, exatamente. E a onda em quarto é com outro carbono. Então, ninguém arruma com o átomo de ninguém, nem a força do átomo de ninguém. Então, não há excelência. Por isso, ficou pelo menos 3. O carbono central ali, ele está menos 1. Por quê? Porque ele é negado com o carbono, 75 graus. Com o carbono, não há excelência. Com o primeiro elétron, ou, desculpa, com o primeiro hidrogênio, ele ficaria menos 1. Com o segundo, menos 2. Só que há um problema. Ele está ligado com o oxigênio ali do lado. E o oxigênio com o hidrogênio. O oxigênio, vamos falar aqui, para a gente dizer, barbola, barbola, oxigênio. Hidrogênio, hidrogênio. Aqui, hidrogênio, hidrogênio. Oxigênio, aqui, hidrogênio. Basicamente, é isso aqui. Qual é o descomposto? 3. 1 é net, 2 é net. Eta! Como eu tenho uma hidrogênio bonitinha aqui? Não. Eta não. Valeu, Luísa. Temos aqui a seguinte situação. Terceiro. Mais 1, mais 2, mais 3. Então, o carbono é menos 3. Como entre eles não há diferença de carga, se mantém assim. Aqui, mais 1, mais 1. Deveria ser menos 2. Só que, olha o que acontece aqui com o oxigênio. Mais 1, o hidrogênio, o oxigênio, que é menos 2, fica menos menos 2. E aqui só vem 1. Entendeu por que esse aqui vai ficar com menos 1? Juntas? Juntas? Estou com a cara de óleo? Então, está bem. Tranquilo? Tá. E aqui você tem uma linha, uma fila dos elementos mais além do negativo. Ele levanta. Quem coloca mais além do negativo? Flúr. E vai indo em direção ao hidrogênio. Existe um elemento mais além do negativo que é o hidrogênio? Sim. Sim. Vamos ver o que está aqui depois dele. E menos ela é do negativo? Sim. Tem? Sim. Que o hidrogênio. Sim. Quem? Você lembra? Sim. O hidrogênio está roxo. Claro, bem. Os metais, principalmente os alfamidos, é o cabelo dos carrosos. E formam aí os hidretes metais. O hidrogênio se limpa com o metal e ele se levanta menos 1. Nessa situação ele não é mais 1. Por quê? A gente costuma sempre dar mais, mais, mais 1, 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 mais 1 e 1, mais 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 1. Legal você lembrar Reação de redução Temos aí a reação de oxidação E olha aí um monte de situações acontecendo De alcenos, branca, energética ou enérgica De alcoóis B, reações de redução Alcoóis, pássaros carbofílicos Aldeídeos e cetonas E compostos nitrogenados E a postura descreve cada um deles O zonólise Alguns já ouvi falar Olha lá na piscina não estão usando mais o cloro Eles estão usando ozônio para tratar a piscina Sal, também há tratamento de sal Existe tratamento de ozônio para a doença de saúde Porque o ozônio é um grande oxidante Então ele produz, ele promove a morte de alguns micro-organismos O montar de micro-organismos com alguma substância simples Já promove a morte É um negócio lá de um remédio de verbo Você dá para a criança e a criança faz um monte É intoxicada O que é? O que é esse remédio? Não, desculpa ele tem elétrons alipotólicos, cobre a ranca e mata eles. Antes, havia uma doença chamada doente do Legendário, que é quem ficava muito próximo do usuário emocional e adquiria infecções por isso. Continuando, reação de oxigação. Galera, antes da gente falar de reação de oxigação, é legal você demarcar ali se você acha que tem esse ar. Olha essa frase, reações orgânicas de oxidação, que é o que a gente está falando agora, caracterizam-se pela entrada de oxigênio na molécula. Você vai entender porque o vinho vira vinagre e o oxigênio tem a ver com isso. Reação de redução. Enquanto e reação de redução caracterizam pela entrada de oxigênio na molécula. Sim, senhora, é isso. Quando eu falar em oxigênio, oxidação. Então, quando eu falar que entrou hidrogênio? Redutrição. Isso aí. Tá. Vamos falar desse que é o seno. Olha o processo que acontece. Vamos pegar esse grupo que é mostrado aqui para a gente. E vamos simplificar ele para entender o que está acontecendo. Temos aqui carbono, é dupla, interabalceno, outro carbono. E aqui eu tenho o R1, o R2, o R4 e o R3. Quando o ozônio, que é uma molécula com três oxigênios, entra aqui, ele promove uma ligação bastante esquisita, produzido com porro intermediário, o ozônio, que rompe essa primeira ligação dupla. E quem é que entra aqui? Olha, a primeira reação. Hidrogênio. Dois oxigênios. E aqui, rompe essa dupla e entra o terceiro oxigênio. Beleza? Formou aí o ozônio. O ozônio, aqui na presença de água e de zinco, ele vai oxidar mais ainda, formando esse compostinho aqui. O ozônio, aqui na presença de água e de zinco, ele vai oxidar mais ainda, formando esse composto. Queridos e queridas, prestem atenção no que está acontecendo. Como que eu posso dizer uma reação de oxidação? O que acontece na oxidação? Há o aumento do número do nortes. Será que realmente aumenta o nortes? Será que realmente aumenta o nortes aqui dos parbones, que é quem nos interessa? Eu vou substituir apenas para vocês perceberem o que acontece. Vou colocar o mais simples de todos. Todos os meus nortes aqui, poderia ser qualquer radical, eu vou colocar que é o hidrogênio. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Legal! Se eu tenho um hidrogênio, ele cede elétrico para o carbono e todos os outros fazem a mesma coisa. Quanto é o carbono vai ficar com? Menos 2. Galera, se liga na ideia que agora eu estou falando quando a gente é no alceno. Quando aqui tinha a dúvida, tá? Esquece que o oxigênio está aqui um pouco. Eu apaguei para dar facilidade para o desenho. Tá! Esse composto aqui, ele é um composto intermediário. O final vai ser esse daqui. Então, você vai comparar. Só para a gente saber que é o intermediário, vamos voltar aqui ao centro. Vai comparar com o composto final. Foi o que se dá. Agora, se aqui é hidrogênio e aqui é hidrogênio também, cada hidrogênio fica positivo. Como que esse carinha ficaria aqui? Ficaria menos 2. Mas olha aqui, o que o oxigênio faz? Arromba para ele. Quem fica menos 2 é o oxigênio. E esse carinha aqui fica? Zero. Acontece o mesmo do outro lado. Ó, sede, menos 1. Sede também, menos 2. Opa, mas agora tem o oxigênio, os dois vêm para cá. O oxigênio fica menos 2 e aqui fica zero. Vamos comparar lá com isso. Menos 2 e aqui, zero e zero. Oxidou? Sim. Oxidou. Por quê? O zero é o número maior do que é o menos 2. Por isso que eu viro que é uma relação de oxidação. Temos aqui o processo global. Ah, professor, vai ser 3 oxigênios aqui, ó. O senhor me mostrou 2. O terceiro. O que que fez? Sumiu? Ah, não. Não estou aqui com água. E formou um perócito hidrogênio, uma água oxigenada. O processo global a ser representado da seguinte maneira. Ali, representado para dar o número do oxigênio, como foi. E o desenho disso ali no quarto, também explicado aqui. O oxigênio é um paro reativo, que vai ter uma reação de oxidação com moléculas que se conservam em corpo. E essas moléculas são alteradas em moléculas transparentes que se soltam o peso. Agora, a gente vai dar fozinho, aí... O que que acontece a oxidação? Quanto que a gente está balanceando, a mulher é boa. Ah, boa. Malanceando. Agora, eu... Sim. Um bando 3-4 para dormir. Um, dois. 3-4 para dormir. A viva presença de um companhia-fície. É, realmente, não está pronunciado. Mas eu só vou mandar um exemplo da oxidação. O hidrogênio pode estar vindo de volta de maré. E aí vai te volta durante o processo. Observação, esta reação ocorre na presença do vinho que quebra a água. Aí, o fornecimento de mais produtos. É uma oxidação impedindo que ela consiga abrir até ásperboxílio. Alguém lembra? Quem é que ela usou o ásperboxílio? O seco, a refiliação do panói e o lavado. Isso, senhor doido. Não me imagina, né? Que lembra de tudo. Afinal. Esta aqui é a condição que chega o último aqui da oxidação. A água oxigenada promove isto. Ela é um potente oxidante. Porém, antes dela fazer isto aqui com os meus aldeídos, o zinco fornece os elétrons que ela precisa. E ela não vai estar aqui se ligando com o aldeído. Tá. Agora, vamos entender o que acontece com compostos na formação de aldeído ou cetona. Compostos, alzenos, na formação de aldeído ou cetona. Primeiro exemplo. Temos ali com um carbono primário. Posso fazer aqui o primário? Pode. Eu sei, mas você está presente no que no mouse jet? Passar no Enem e fazer um curso aqui. Não, não. Não, não. Tipo assim. A vida aconteceu no ecólogo no dia a dia e isso que aconteceu, explica o que aconteceu, entendeu? Por exemplo, um produto que você compra. O Mano deu um exemplo de algo que você fala de oxigenadação. Na produção de alzenos. Na produção de acetona a partir de alzenos. Então assim, produtos industrializados que chegam até a gente. É embalte? Produtos industrializados, sim. Acetona, provalona, ou esmalte. Produtos industrializados que chegam até a gente, para a maioria das pessoas, são como produtinhos mágicos ou de bruxaria. Não entende como funciona, só sabe que funciona, sei lá por quê. E a clínica vai explicar como que a sala vai fazer isso. Gente, vocês vão olhar. Vocês vão olhar. É maravilhoso. Essa tem uma parte muito intrínseca, muito dentro da clínica, mas que reflete no dia a dia. E a questão de bruxaria, eu tenho certeza, não tem base de pesquisa. Mas que uns 80% da população brasileira acredita. O pessoal toma garrafada, chá de pedra, não sei o quê. Por quê? Porque não sabe como que funciona. É, eu vi um negócio assim, sobre shampoo. Tipo assim, a galera passa tipo óleo, de cores, óleo, sei lá, sei lá, sei lá. E mano, só vai ficar. Ser bom, sujo do seu cabelo. Porque o shampoo, o bruxador, o peixe, eles vão ter esse tipo, um negócio que esquema o cabelo, que não faz nada. E é exclusivo, se você entendeu, ele olha. Eu também fiz. E eu valei os bens, né. Eu também falei que eu não vou ajudar. E eu também não uso óleo. E que ainda não tem holem aspectos, mas por isso porque ele tá óleo, coisa, óleo de cor, tá. Não, eu não uso óleo, caralho. Eu acho que não sei lá. Eu não consigo. Para o microfone, o que eu acho que não sei. A senhora? O que é que xampu e água condicionador, essas coisas aqui? Basicamente, são compostos de gorduras, óleos, que sofreram uma reação de sancronificação a partir de uma base geralmente pulmetada. Se a gente parar de usar xampu e o óleo, ou esponho? O óleo ou... Xampu e o contorno. Aí a gente tá falando... Fica com o tempo! Tem um negócio lá que é tipo um trem da irmã. Uma coisa assim que tem que fazer, né? A gente começou a ser uma dor, só. É, 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 é. É, 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 é. Mãe a boca Limar, mãe... Basicamente a gente tem que usar sabão, né? E qualquer espécie. Como um ponto mesmo que agrêesis a pele e cabelo melhor, não seja tão tão forte, mas basicamente são moléguas que tem uma parte que é apolar e outros ópolar. Pra que? A parte apolar que vai se diluir em águia, vai ser o veículo que vai transportar a sujeira embora. E a parte pontapolar que vai se diluir em águia e apolar que vai se diluir em águia. Então chega lá uma moléculazinha do meu sabão, se gruda na gordura do cabelo e leva embora o cabelo para ficar cegouro. E da onde vem essa gordura do cabelo, das grântulas sebáceas que o nosso corpo produz. Para que produz gordura? Porque produz gordura para ajudar na impermeabilização da pele e dos cabelos. Para você não desidratar. Existem produtos que realçam o brilho, realçam a cor, etc. Mas, quinto desses prejudica a sobrevivência do folículo. E você está com o cabelo lindo, mas tem íntimo. Se você está lavando o cabelo todo dia e sai de mal, então está tímido. Lógico! Isso não é fácil. Você não deve. Depende muito da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu lavar, eu torço um litro de gordura no meu músculo. É, eu estou lendo. Aí tem pessoas que tem a pele menos gordurosa, então varia. Tá? É por isso que a mulher acha que é maravilhoso. Gente, partindo dessa situação, quando os alcenos aqui são oxidados, que são pessoas de aldeídeos, vamos entender o que acontece. Nesse caso aqui, eu tenho um carbono do tipo qual? Primário, secundário ou terciário? Primário. Primário. Que está ligado com o carbono do tipo secundário. Aqui, como há essa situação de quebra, está vendo que essa duplicação está nisso aqui? Aqui, olha. O carbono do tipo secundário, olha só, carbono, não setor, porque o carbono dessa planta está entre mim como o carbono secundário. E aqui, mais outro. O carbono do tipo secundário, olha só, carbono, não setor, 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 não setor. O carbono do tipo secundário, olha só, carbono, não setor, não setor, não setor, não setor, não setor.